Xemprevê, sucesso absoluto de vendas aqui no Shop Tour há quase 3 anos, Calvi? Quase 3 anos. Quase 3 anos, você falou, mas quase 3 anos de sucesso de venda é que a área total do empreendimento é muito grande. São quantos metros quadrados? 6 milhões de metros quadrados. 35% disso? É de Mata Atlântica original, preservada. Preservada e vai ficar no local para você e para a sua família. Muita gente comprou lá o lote de mil, dois mil, três mil metros quadrados e passou todo fim de semana a visitar, a levar a família e passou a ter qualidade de vida, é claro. E depois descobriu que estava muito perto de São Paulo e falou, eu vou morar aqui. É isso, Calvi? Muita gente. Muito mais do que era esperado no início, que foi um empreendimento projetado para a qualidade de vida, para o lazer e que hoje está sendo adaptado e vivendo perfeitamente para a moradia. Saindo da marginal do Tietê, há quantos minutos de São Paulo? 35, 40 minutos. São 56 quilômetros da marginal até a portaria. Município de Campo Limpo Paulista, é isso? Isso, é na divisa de Campo Limpo Paulista com a Tibaia. Está pertinho, pertinho, pertinho. Então, por isso, muita gente que foi lá e colocou a casa para ficar o fim de semana falou, é melhor a gente morar aqui com tranquilidade, com ar puro, com qualidade de vida e muito lazer, porque tem, por exemplo, golfe. Você joga, já viu o Tiger Woods aí nas tacadas milionárias? Quem sabe você tem um pequeno Tiger Woods em casa e nem sabe. Você vai jogar golfe com a família, não é isso, Calvi? Exatamente. Para isso, nós temos professores e é muito mais fácil do que se pensa. Começar com a família, com as crianças, com a mulher, enfim, aprender golfe. São nove holes, né? São nove holes, nove buracos. Nove buracos para você jogar com a sua família. Aí tem o centro hípico, tem futebol, tem piscina, tem o clube. Tudo isso esperando você, com promoção aqui no Shop Tour. Sucesso há quase três anos, sem parar aqui junto com você no Shop Tour. E, ó, essa semana tem mais promoção. Vamos pensar aqui em cinco lotes especiais. É isso que a gente vai falar? Cinco lotes. Cinco lotes de mil metros quadrados, cada um, com o preço de R$ 21.900,00, pagos em quatro vezes sem juros. R$ 21.900,00, quatro vezes sem juros. Chegou lá, chorou um pouquinho, você pode fazer a sua proposta também. E tem mais, ó, se você vai construir já, a construtora que está aí fazendo parceria com o Xampre Vê, entrega a chave na sua mão. Isso, a preço fixo, a preço fixo e bem abaixo do mercado, com certeza. Porque eles estão construindo especialmente dentro do loteamento e já tem todas as técnicas necessárias para construir lá, certo? Quer informações? Quer passar lá? Quer visitar? Pode ligar, eles passam o mapinha de como chegar, tudo certinho para você. 4-0-3-9-3-6-3-5. Repetir que é o novo prefixo aqui do Xampre Vê. 4-0-3-9-3-6-3-5. Vem.